Valeu! Terceiros anos agora? Ainda não! Ainda não! Ainda não! Ainda não! Ainda não! Queira que bateu! Mais esse peso aí! É topo do meu jeito! É que eu não estou com essa carinha! Olha pra tu lá! Olha pra tu lá! E aí o professor que tá lá com a gente é feia! Pra pra lá em cima! Pra pra lá! Cadê? o nosso diretor vai entregar para mim a sua mente alto